Quando o assunto é investimento no CSGO, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo são os adesivos. Vale a pena investir em adesivos? Inclusive, respondendo aí a pergunta de muitos nas últimas lives e nos últimos vídeos, pelos comentários, se vale a pena investir nos adesivos CRM 2020. Cara, todo adesivo tende a valorizar, mesmo que pouco, com o passar do tempo. Sobre esses adesivos da CRM, se for para investir, eu investiria nos dourados. Acho que a principal cal é se você já tem esses adesivos, se você dropou um dourado, por exemplo, não venda agora. Porque agora está todo mundo comprando, todo mundo dropando, todo mundo vendendo, então o preço está lá embaixo. Espera um pouco, tenha calma. Enfim, existem várias formas de investir em adesivos no CSGO. Você pode ou comprar os adesivos soltos, e assim você lucra muito mais num período de tempo muito menor, ou você pode investir em skins que tenham esses adesivos aplicados. É uma forma mais barata de investir nos adesivos, porque ao invés de comprar um adesivo de, sei lá, mil dólares, você pode comprar uma skin de Glock não tão bonita, que possui esse adesivo, e aí você paga na Glock, vamos supor, 100 dólares. E se o adesivo sobe de valor, a sua Glock valoriza junto por ter esse adesivo. Os adesivos que mais subiram de valor nos últimos anos são os adesivos holográficos de Katowice 2014. Temos aí o Titan, o iByPower e o Reason, que são os mais caros, né? O Titan e o Reason já ultrapassaram os 20 mil dólares, e o iByPower vai chegar nisso também. Eu sei que 99,9% desse chat não tem grana pra investir nesses adesivos soltos, e talvez até nem nas skins com esses adesivos. Em dezembro, eu comprei essa K47 com 4 iByPower holográficos de Katowice 2014 por 16 mil dólares. Já tenho mais de duas propostas nela por 20 mil dólares, ou seja, já lucrei muito. Mas agora eu estarei fazendo um novo tipo de investimento, não em skins com esses adesivos aplicados, mas sim em adesivos soltos. Hoje eu vou em busca do meu primeiro Titan solto, talvez de um Vox, um Navi, todos holográficos. E eu vou passar Kaws importantes pra vocês, de adesivos bonitos, acessíveis, e que em pouco tempo você pode lucrar e lucrar muito. Vamos em busca desses adesivos, e no final eu falo um pouco sobre eles com vocês. CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Nesse mês, sorteio de Butterfly Doppler e Butterfly Aquecimento de Aço pra dois usuários do cupom. Formulário na descrição. Vamos lá, guys. Eu tô com 794, já vou colocar aqui sem dó e torcer pra chegar no 5. Eu vou começar meu agressivo. Hoje esse pau joga um pouco mais agressivo. Se eu sentir que será necessário jogar safe, eu jogo safe, não tem problema. Mas eu tentaria ser um pouco agressivo. Já me dei mal. Poderia ter garantido no 2, mas enfim. A dica que eu dou é você jogar safe. Você garantir sempre no 1,5. 1.3 também é um bagulho bom. Vou tentar agora 3. Se chegar no 3 é nóis. Mas esse modo que eu tô jogando, eu não aconselho vocês jogarem. Entrem e... Mano, safe. Safe. Sempre no 1.3. 1.5 no máximo. Vai demorar um pouco mais pra vocês conseguirem o lucro? Sim. Mas você vai conseguir, tá ligado? A chance de você perder fazendo isso é quase zero. Aí, ó. Beleza. Já multiplicamos bem nossa grana. Quase 900. Poderia até ter esperado um pouco mais, só que não tem problema não. Pelos meus cálculos, pra conseguir o que eu quero, eu vou precisar chegar em mais ou menos 1.500 dólares. Faltam 700. Eu vou quase dobrar aqui a grana. Perigoso. Depois que dá um laranja, todo mundo acha que vai crachar baixo. Eu vou no contra. Eu acho que pode, talvez, até dar outro laranja. Me garanto no 2.2. Sei lá. Pensei no número aleatório e fui. Agora, provavelmente, todo mundo vai tirar baixo, porque acabou de dar um laranja. Se bem que não, hein? Tão segurando. Tão segurando. Será que chega no 2? Chegou no 2. Safe. God. God, 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 God. Já estamos com 1.000. Crachou no 2.89. Agora, eu vou tentar um safe. 1.3. Vai ficar bem safezinho. Eu vou fazer o que vocês têm que fazer em todas as jogadas, cara. Todos os lances. Tem duas causas essenciais. Uma é você... Nossa, ainda bem que eu fui no 1.3, porque 1.35 o crachou. Agora, eu não vou brincar, não. Agora, eu vou esperar. Rapaziada, duas causas essenciais. Primeiro, se você entrar aqui e colocar 100 dólares, dê uma aposta os 100 dólares de uma vez. Não usa, tipo, a sua faca, enfim, o seu item de 100 dólares pra brincar aqui, não. Fraciona. Divide por 20. Faz 20 itens de 5 dólares cada. Ou 10 itens de 10 dólares cada. Fraciona, mano. Fraciona. Não vai apostar tudo de uma vez, porque é besteira. É muito fácil, ó. Se eu quiser dividir essa boa de 300 dólares em itens, eu clico na boa e eu clico em Swap. E aqui eu seleciono o preço das skins que eu quero. Tipo, se eu pegar a skin de 30 dólares, dá pra pegar 10, tá ligado? Então, enfim, façam isso. Não vai brincar com aquilo que você não pode, não deve. Enfim, joga safe. Tá, vamos tentar agora 1.5. Acabou de dar um laranja. Outro laranja, né? Perdi aí um gráfico bom. Vamos tentar chegar em 1.5. E aí é nóis. Aí é GG. E essa é a segunda dica, né? Jogar sempre no baixo. 1.5 ou 1.3. Você pode tentar um 2.0, 3, 4, até um 10. Pode, mas aí você vai fazer como? Você entrar com 120 dólares. 120 dólares. 110. Você fraciona em 10 itens de 11 dólares, por exemplo. Jogando safe ali. Multiplicando no 1.5. Tomando muito cuidado com aquelas sequências de números baixos. Então você viu que, putz, deu dois creches baixíssimos. Uma aposta. Espera. Vai com calma. E aí, os 10 dólares que sobrou, você divide em 10 itens de 1 dólar e tenta um 10.0, um 20. Mano, aí vai fazer a loucura. O cara aqui colocou 12 dólares e transformou numa luva de 60, porque ele foi até os 5. Deu sorte? Deu. Mas não é algo aconselhável, não. Vou colocar um 10 de 100 e vou tentar no 3.37. 1.3.3.7. Corta 1.3.3.7. Vamos ver se dá. Se der. Tá safe. Tamo bem. Não é uma tarefa tão fácil, mas a gente tem... É, não é uma tarefa muito fácil. Eu disse. Não tem problema, não. O ideal agora é não apostar, porque eu corro o risco de dar uma sequência de número baixo, como eu corro o risco também de um número espiral. Mas eu não vou apostar, não. Eu vou esperar. Aí, ó. Falei. Toma cuidado. O problema não é quando quebra, né? Quando tem um número muito alto e depois um número muito baixo. O problema é a sequência que pode dar. Então, eu não vou apostar até ver um número verde. Causa importante. Sigam a cauda cachorro. Eu vou colocar isso e vou tentar no 3.37. Eu vou confiar no 3.37. Transformar um item de 100 no item de 337. Tá bom. Tá muito bom. Vamos ver se chega, né, mano? O dói é que o gráfico vai ficando cada vez mais rápido. Isso ajuda. Isso joga ao nosso favor. God. God. Nossa, mano. E que craxou no 3.68. Deu bom. Estamos com 1.200. Vamos pedir mais um pouquinho só de lucro, mano. Mais um pouquinho só de lucro. E aí, vai outra calma mais importante. Se você já está próximo do lucro, joga mais safe. Não, tá ligado? Se eu quero 1.500 e eu estou com 1.200, para que eu vou apostar 200 e ter a chance de voltar para 1.000? Não. Eu vou pegar esse item aqui de 100 e vou trocar em 4 itens de 25. Não, apostei essa rodada porque deu um baixo e outro baixo. Então, pode ser uma sequência de números baixos aí. Eu prefiro esperar. Melhor jogar mais safe. Vou pedir uma calma no chat. Qual a cal para o próximo? Eu iria no 13.37 porque quem não arrisca, não petisca. Um falou 5 e pediu para eu confiar na cal. Outro falou 7. Eu vou surpreender todo mundo. Indo no 13.37. Olha onde foi o gráfico. Alguém está segurando até agora, mano. Não, todo mundo já retirou. Ninguém é bestando. Bateu 100. Tá maluco. Antes tem que ser muito frio para esperar bater em 100. Porque quando chegou em 80 e você vê a possibilidade de multiplicar o item que você colocou por 80, você retira. Mano, o site pode ir até 1 milhão. Ninguém espera até. Eu achou em 300. Vamos no 13.37. Confia. Putz, eu jurei, mano. Eu estava acreditando. Perceba que meu PIG está 200. Por isso que eu aconselho vocês a utilizarem a retirada automática. Porque se for para clicar no botão, você escolhe o risco de acabar perdendo por conta do delay do PIG. Então, enfim. Joga, joga safe. Vou tentar mais uma vez aqui no 13.37. Estou apostando baixo. Estou colocando 25 dólares. Eu tenho 1.100. Então, assim, eu posso arriscar isso daí. Eu posso. Quando eu vou jogar uma skin de valor alta, eu espero. Mas nesse caso aqui dá para tentar. Eu deveria ter tirado no 5. Mas não tem problema, não. Mais uma tentativa no 13.37. Mais uma tentativa no 13.37. Tem que sonhar, guys. Tem que sonhar. Vai ter o 5 de novo, hein. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Mano, confia. Galera, confia no pai. É isso que eu tenho para falar. Confia no pai. O 337. O meu sonho um dia é conseguir o 37.31. É difícil. Mas onde eu vou conseguir? Estamos com 1.400. Mano, a gente já está muito no lucro, tá ligado? O ideal seria agora eu não brincar. Até porque eu acho que agora vai dar uma sequência muito baixa, mano. Só para brincar. Vai. Vamos colocar isso aqui no 37.13. 24 dólares. Só 24 dólares. Vai que dá bom. Deu ruim. Como já era previsto. Como que faz para retirar? Deixa eu ensinar vocês. Clica no perfil. Aqui tem todo o seu inventário. Você pode, por exemplo, vender o item e transformar em saldo. Como você pode também retirar a skin. Só clicando em retirar. No meu caso, eu vou trocar os itens. Então, eu vou selecionar tudo aqui que eu tenho. 1.370. E aí, eu vou em swap para trocar. Deixa eu ver se eu já consigo algo que eu desejo. Investimento seguro, tá ligado? Para guardar. Lucrar em pouco tempo. A longo prazo, lucrar mais ainda. Enfim. Aqui, ó. É isso que eu quero. Um adesivo da Vox Emner holográfico de Cato Vito 2015. É bom. É bom e é importante. Vem aqui no item retirar. Uns 200 dólares que sobrou. Eu vou colocar aqui, mano. Vou fazer uma loucura, vai. 200 dólares no 2.1. God. Ah, eu sou God. Tem um da Natus Vincere holográfico de Cato Vito 2015, que é um adesivo muito bom, tá ligado? É um adesivo que eu sei que vale a pena investir. Então, eu já vou garantir. E o Titan, né? Também holográfico de Cato Vito 2015. Importante. Deixa eu fazer essa troca. O que sobrou vai para saldo. E aí, eu posso pegar outras skins depois, quando eu quiser. O Vox não está disponível no momento. Poderia esperar? Poderia. Mas, mano, já que eu quero fazer a retirada, eu já vou, tá ligado? Correr. Então, eu já cliquei aqui para retirar o Titan. Titan. Só esperar o vendedor. E falta o da Navi. Navi. Bora retirar. Ah, também não tem disponível, mano. O Titan já chegou. Vamos aceitar aqui, ó. Que beleza, hein, rapaziada. Titan holográfico solto. Não aplicado nenhuma arma solta. O que acelera o nosso lucro com o passar do tempo. E aumenta, né? Porque o adesivo solto valoriza muito mais do que uma skin que tem tal adesivo aplicado. O da Navi, eu vou esperar liberar. E agora, eu vou mostrar algumas skins que combinam muito com esses adesivos e os valores também desses stickers no mercado. Cara, invista, mano. Invista. Invista que você pode lucrar muito como eu lucrei nos últimos anos e diversas outras pessoas e diversos outros colecionadores amantes do CS, né? Estamos aqui com o nosso adesivinho Titan holográfico K4215. Vou mostrar aqui no mercado. O último foi vendido por R$3.300. Bizarro. Se a gente vem aqui desde o início, a gente vê, por muito tempo ele foi vendido por menos de R$50. Demorou um pouquinho pra ele ter uma venda ali por R$50. E olha como que ele foi subindo, cara. Olha como que ele foi subindo. Quem comprou aqui já lucrou muito aqui, porque ele foi pra R$500. Então, quem comprou a R$50 que seja, já lucrou muito. E quem comprou aqui também lucrou muito, porque é aquilo que eu falei. Porque a última venda foi por R$3.300. Então, tipo assim, adesivos de preferência holográficos de K4215. Se é um investimento alto pra você, se é muito caro, você até tem a grana, mas não quer arriscar tanto. Pegue armas com esses adesivos. Óbvio que a valorização é menor, né? Bem menor. Se você tem um adesivo solto, lucro, nem se compara. Mas, existem outras formas de investir. Nos não holográficos, que também valorizam menos, mas valorizam. Nas armas com esses adesivos. Tem os adesivos de Colônia 2014. Foco aí no Dignitas holográfico, que é o mais caro da coleção. E é o que vale mais a pena investir também. Enfim, você não precisa ter grana pra comprar um E-Bipower de K4214 holográfico. Você não precisa ter 20 mil dólares pra comprar um Reason Gaming holográfico de K4214 ou então um Titan, um E-Bipower, não. Cara, dá pra investir com menos, investir de forma segura e lucrar muito com o tempo. O adesivo da Navi, rapaziada, o último, foi vendido na Steam por 2.770 reais. Sendo que lá no início ele era vendido a menos de 20. E até no início do ano passado, por menos de 300. O que dizer então do Vox Aminor, que o último holográfico foi vendido por 7.200. E lá no início ele foi vendido por 15. Até pouco tempo atrás, vendido por 2.000. E muitos aqui diziam que já era o máximo que o adesivo chegaria. E olha onde ele está agora. E como eu já disse, não são só os adesivos de Cato Vitor 2015. Tem os Colore 2014. Dignitas aí, o maior exemplo. O último vendido por 2.600 reais. Sendo que até pouco tempo atrás era vendido por 650. Lá no comecinho teve 1.330 vendas por 8 reais. É louco, em vista, rapaziada, em vista. Olha essa combinação de 4 adesivos Titans numa Alp Gangner. É isso que eu desejo fazer, mas uma Alp Gangner Factor New, mano, está muito cara. O problema não são os adesivos, e sim AWT. E essa K-47 Full Injector com 4 adesivos da Navi também, mano. Na minha opinião, fica fenomenal. Poderia ser uma Dragon Lore também, enfim. Importante, não deixem de preencher o formulário. E para preencher o formulário, não deixem de utilizar o cupom Cachorro1337 no ICM. E se você já depositou uma vez com o cupom Cachorro1337, quer depositar para brincar mais no site, ou se você já utilizou o cupom de outro youtuber, mas quer me apoiar, utiliza o cupom DOG30. O cupom Cachorro1337 é só para o primeiro depósito no site. O cupom DOG30 é para todos os outros depósitos. Então, assim, dois cupons aí para você utilizar. Lembrando aqui do canal Cachorro1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado ao Cachorro1337, é uma coisa perfeita para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!